Você quer dinheiro? Domingo no Super Minas Cap tem 5 mil reais no primeiro prêmio! Ou você quer andar de moto? Tem Moto Honda Fan no segundo prêmio! Ah, entendi! Você quer pescar? Tem um barco com motor no terceiro prêmio! Peraí, você quer carro? Bom, no quarto prêmio tem Chevrolet Onix e Fiat Toro no quinto prêmio! Tem também 30 prêmios de mil reais no Gira Minas! Super Minas Cap e Hospital do Câncer! Salvando vidas e realizando sonhos! Tchau!